Você vai assistir no próximo programa Agenda Econômica, uma análise sobre a economia do lixo, a riqueza que há no lixo. Já tem um tempo que eu tenho repensado as minhas escolhas. Verdadeiras montanhas de lixo. Não se diz, nada se perde, né? Aqui tudo se composta. Então você consegue tratar o seu resíduo, criar as minhocas e ter no final um adubo muito bom para as plantas. No final do ano passado, entrou em vigor o Plano Nacional de Resíduos Sólidos como uma forma de incentivar a reciclagem de todo tipo de lixo. Resíduo orgânico, quando ele vai para a compostagem, ele tem o potencial de gerar quatro vezes mais emprego do que se ele fosse direcionado para o lixão. A gente está tentando plantar a sementir no coração das crianças. Então com pequenas atitudes, assim, a gente consegue resolver mais da metade do que produzimos de resíduo em casa. Como o Brasil cuida do seu lixo? A gente é responsável também pelo que a gente gera.